Esta terra abençoada por nosso Cristo Jesus Novo horizonte, cidade amada, tudo que plantar produz Esbravadores aqui chegaram, formaram nossa cidade De sol a sol aqui trabalharam, vencendo as dificuldades Viver aqui é nossa alegria, ser filho desta terra é nossa sorte És nossa padrecidade e simpatia, és do novo horizonte do norte Nosso povo é hospitaleiro, nossa terra prometida O futuro é verdadeiro, a cidade é mais querida Terras férteis, matas, verges, seringueiras, frutos, grãos e cachos Água limpa que sacia a sede, frota em nossas minas e riachos Viver aqui é nossa alegria, ser filho desta terra é nossa sorte És nossa padrecidade e simpatia, és do novo horizonte do norte Gado leiteiro, nossa riqueza, gado de corte e a economia Nossa força e a fortaleza, a marcha é nossa alegria Por ti cidade amada, enfrentamos qualquer perigo Defender-te e lançar empreitada, pra livrar-te dos inimigos Viver aqui é nossa alegria, ser filho desta terra é nossa sorte És nossa padrecidade e simpatia, és do novo horizonte do norte Viver aqui é nossa alegria, ser filho desta terra é nossa sorte És nossa padrecidade e simpatia, és do novo horizonte do norte 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 És nossa padrecidade e simpatia, é nosso horizonte do norte És nossa padrecidade e simpatia